Dona Padilha, às vezes sinto dificuldade em firmar minha fé. Às vezes, quando realizo rituais e magia, duvido um pouco de mim mesmo. Como posso melhorar isso? Tem duas coisas. Parar com esse negócio de fé. Por quê? Se ele estiver reconhecendo a fé como algo obrigatório de crer naquilo que ele ainda não viu, ele vai continuar não vendo nada. Então, quem trabalha com feitiço, moço, firmezas, o que ele está dizendo aí? Tem que ter certezas. Nós não baseamos em fé. Fé pode ou não acontecer. Certeza ela vai acontecer. O que acontece? Tem que aprimorar. Ah, foi lá, fez um feitiço para abrir caminho. Abri um pouquinho, não é do jeito que eu queria. Bom, na próxima vez você pensa e coloca outro elemento, faz outra mistura, faz outra invocação. Então, nós não trabalhamos com fé, trabalhamos com certeza. A certeza de que vai acontecer. Se não aconteceu ainda é porque está faltando treino. E é isso, tá? Não é na primeiro feitiço que ele vai conseguir fazer as coisas. É uma prática. São experiências. Mas a primeira magia primordial, boca. Se não tiver confiança no que sai da tua boca, esquece. Mais poderoso que a vela, mais poderoso que a galinha, mais poderoso que o próprio padê em si, é a sua boca. Ela que manifesta. Então, é a certeza de manifestar e esperar a egrégora trabalhar. Fé fica muito vaga. Não estou falando para vocês perderem fé em nada. Mas fé, às vezes, limita a esperar um milagre. E nós não. Nós tentamos, tentamos, tentamos até conseguir. Não tem como esperar. Tem assuntos que um dia ele vai entender. Se ele está trabalhando com magia. Porque tem coisas que não tem como ter fé. Tem que ter certeza de que vai. Porque a fé pode fazer com que a coisa não aconteça.